tá aí ó jbl party box ultimate que que é isso simplesmente 1500 euros nem sei quanto que vai chegar no brasil tá nem me pergunta seria como é que eu vou botar ela aqui em cima quanto mais o preço olha o tamanho dessa caixa pra comparativo eu tenho um metro e oitenta tá eu nem sei se vocês repararam mas esse daqui não é meu estúdio a sala da minha casa porque não esse monstro aqui não cabe não cabe eu falei com vocês mas eu não tô brincando não cara nem sei como é que eu vou botar aqui em cima eu tenho hernia de disco duas inclusive vamos lá trabalho é ruim mas tem que ser feito por onde que eu começo aqui tentar usar a física a meu favor ah meu pai tá quase tá quase agora que eu vi que tem uma alça aqui ó hora minha filha agora é hora da verdade será que vai caber aqui na câmera quando levantar a filha tá na beirada aqui lentamente aqui eu acho que já tá bom agora sim o jbl party box ultimate olha que caixa linda cara não só a caixa do produto né mas a caixa de som também simplesmente 1100 watts de potência rms tá garoto não é brincadeira não já pega isso aqui é um vídeo de unboxing vamos dar uma olhada nas informações da caixa é o seguinte eu tive que pegar aqui a câmera do celular porque senão não ia caber mano aqui na parte de baixo vocês já conseguem ver as novidades do lançamento a primeira delas já comentei com você né os 1100 watts rms além do mais vocês vão ter um show de luzes aqui igualzinho a gente tem na party box 710 tá com a diferença de que as listras aqui vão até o fundo tem luzes aqui que vem da parte de baixo da caixa dá pra ver aqui ó enfim frufruzada aí para quem gosta além do mais ela vai ter uma resistência ipx4 vai se conectar com outras caixas mas ficaremos na dúvida aqui se a gente vai conseguir conectar com outras caixas da linha party box e não apenas com outras caixas iguais a essa daqui isso porque esse modelo aqui meus amigos simplesmente vai estar conectado ao aplicativo jbl one né que infelizmente ali na boombox 3 e na charge 5 wi-fi não permitiu a gente se conectar com os antigos modelos ou com os modelos da mesma linha que não são wi-fi enfim só alegria né o brasileiro é tristeza isso a 100% do tempo além do mais a gente vai ter acesso aqui a um pad que é meio inútil tá mas beleza e você vai poder conectar aqui o seu instrumento o microfone e afins para você que ainda não sabe na linha wi-fi você pode conectar com toda a sua parte de casa inteligente tá se você usa aquele aparelhinho da amazon ou se você usa aqui o google home vai conectar normalmente além do mais olha aqui olha aqui Dolby Atmos então se você quiser assistir um filmezinho aí vai ter aquele som maneiríssimo hein mano incrível eu não escapo do calor de jeito nenhum negócio que me persegue mas é isso né vamos lá um boxe como é que eu vou fazer isso meu pai dessa vez aqui pelo menos tem uma instruçãozinha na caixa né Será que eu vou conseguir veremos lá com cuidado da caixa foi cara hein pessoal essa caixa de som aqui ela tem simplesmente 39 quilos ela tem um metro de altura tá porque realmente está bem difícil aqui não é exagero da minha parte não tá pode ficar tranquilo vamos lá caixa aqui com acessórios e eu simplesmente acabei de ver que a caixa está de cabeça para baixo ó parabéns ai meu pai do céu a isopor agora é só puxar lá para frente né é o que tira as instruções aí olha para lá vocês estão vendo porque tem que ter um vídeo só de unboxing e a caixa não estava de cabeça para baixo agora ele está parabéns vamos lá quase acabando vamos lá a caixa é tão grande que ela não coube aqui na câmera tem que chegar a mesa para trás ai meu Deus do céu que trabalho beleza agora é a hora da verdade então hein meu amigo que que é isso hein rapaz valeu a pena a caixa ela é muito monstruosa a gente já começa aqui com o logo novo da JBL toda essa grelha aqui feita de metal cara tá muito bonita até os detalhes aqui ó deixa eu pegar o celular aqui para vocês pera aí mano olha os detalhes aqui dessa grelha tá muito bonito e o lobo mano olha isso todo contorno aqui laranja tá bem mais forte gente cara tá muito legal isso daqui olha cara vamos fazer o 360 nela aqui para vocês verem se liga só na quantidade de detalhe para e box escrito aqui se você olhar aqui mais embaixo tem o logo da JBL de novo olha a parte de cima aqui ó quase não dá cara eu nem tô conseguindo ver daqui de onde eu tô é sério já vou dar um foco maior aqui mas dá para ver os nodes aqui né para você poder alternar é provavelmente a questão dos microfones né os agudos os graves e tudo mais aqui na frente os botões de para você poder controlar as luzes ligar a caixa e o pad aqui ó aquela parte de DJ né que pelo visto aqui eu não sei se eu tô vendo bem mas parece touch se a gente vier um pouquinho mais para baixo aqui ó na parte das aberturas já conseguem ver as duas entradas P10 mas a entrada aqui também é saída para você poder carregar o seu dispositivo USB tá mas ele pelo que eu vi lá no manual você pode colocar um pendrive com músicas aqui mas não vai necessariamente conseguir você não vai conseguir controlar as pastas eu acho que ele vai funcionar da maneira que dele aqui vocês vão ter uma entrada auxiliar né 3.5 milímetros e essas duas saídas aqui ó se eu não me engano cara parece ser não é isso mesmo ó uma entrada a outra é a saída para você conseguir conectar outras caixas pelo cabo além do mais aqui se vocês virem pequenininho aqui ó se você usar a chave de fenda aqui você vai conseguir controlar o ganho dos microfones além de ter um node aqui né para você controlar o ganho do seu instrumento e você selecionar se é um microfone ou um instrumento nessa entrada aqui enquanto que na outra vai ser simplesmente uma entrada de microfone e uma outra novidade nessa linha aqui específica que ela vem com um lugar aqui ó se eu conseguir abrir olha aí isso daqui é um espaço vazio sim só para você colocar o cabo aqui né que ela só vai funcionar na energia né então a alimentação vai estar aqui dentro da caixa você tem aquele cabo aí de formato de H né que eu sempre esqueço o nome e você vai conseguir guardar ele aqui para você poder transportar a sua caixa e olha o tamanho desse Best Reflex aqui meu amigo isso aqui deve ter um grave monstruoso se a gente for aqui para a parte de baixo ó vocês vão conseguir ver justamente aonde vai o seu cabo ali para você poder ligar ela na tomada vamos mais um pouquinho aqui pro lado é basicamente a mesma coisa do outro lado né já consegue ver aqui as marcações do LED pelo menos vai até em cima e as novas rodinhas né que nesse modelo aqui tem que ter um suportezinho um pouco maior aí inclusive elas nem encostam no chão aqui ó quando a caixa ela tá 100% na base aqui elas nem encostam no chão e bom como é um vídeo de unboxing né a gente não pode esquecer o restante que vem aqui dentro da caixa que eu já adianto tá gente não é nada demais nada pelo menos do que vocês já não estão acostumados aí vamos ter aqui manualzinho tá e papéis ali de garantia além do mais ó deixa eu ver que tem isso aqui porque tem um cabo a mais aqui e temos aqui o cabo para você conseguir colocar ela na tomada né justamente o cabo que eu comentei com vocês que eu sempre esqueço o nome e veio uma outra coisa aqui dentro da caixa cara que eu não sei se é um cabo extra vamos ver eu acho que pode ser de repente um cabo ali para o pessoal do UK é isso mesmo como eu comprei esse modelo aqui na Europa eles provavelmente incluíram aqui o cabo do UK né com padrão de tomada de lá só é realmente uma pena que a JBL não inclui aqui os microfones que seria ótimo né já que as concorrentes todinhas fazem isso cara nessas primeiras impressões aqui eu só tenho uma conclusão para vocês a caixa é monstruosa eu tenho quase certeza na verdade uma certeza 100% que ela é maior do que o modelo 710 que tá bem aqui atrás você tá para ver ó a minha 710 fica ali atrás ó e aqui na frente já dá para dizer que ela é maior né já tá aqui essa caixa aqui para quem não sabe ela não veio substituir a 710 que inclusive uma caixa bem recente apesar da JBL só ter mudado logo nesse novo modelo aqui essa caixa aqui veio na verdade para substituir o modelo party box 1000 né que já tava ali bem velhinho diga-se de passagem merecia essa atualização e cara que monstro óbvio que eu não vou deixar vocês aqui né simplesmente com unboxing já que o vídeo de review deve provavelmente sair amanhã a gente vai pelo menos colocar a caixa aqui na na tomada e ter um gostinho do som vou esconder que eu tô bem ansioso bem suado também tá vendo meu Deus do céu coisa nojenta ó só no som de início aqui ó arrepiei até os pelos eu não posso falar onde vamos lá tô conectado deve estar aqui mais ou menos em 20% volume vamos ver o que que ela consegue entregar para gente aqui ó beleza por incrível que pareça uma caixa desse tamanho com 20% consegue ser consegue ser baixinha né ó mais ou menos aqui em 30 por cento e 35 mano sem reforço de grave isso daqui já é absurdo imagina com grave e as luzes são bonitas né aí e aí e aí o Maruco, é outro planeta isso aqui. 40% de monstro. Assim, tem um subgrave aqui que eu não vi em nenhuma outra party box. Olha que eu já testei muitas aqui. Ela consegue entregar numa frequência que dá a sensação pra gente de ser tão baixa, mas tão baixa, que ela dá um arrepio, sabe? De verdade, não foi exagero meu, não. Uma outra coisa interessante que tem nesse modelo aqui, que eu vou falar pra vocês melhor um pouquinho no review, é que ela tem uma eco-localização, sabe? Eu acho que vou falar assim que é melhor, né? Basicamente, aonde você for posicionar essa caixa aqui, vai ter uma influência em como que ela vai mandar o som pra você. A gente já viu isso em outros modelos aqui no canal, inclusive, mas em modelos de luxo. O que que essa caixa promete aqui? Cara, não tá escrito. A única coisa que vocês precisam saber é a importância do seu like nesse vídeo aqui, tá, meu amigo? Porque esse modelo aqui custou simplesmente 1.500 euros do meu bolso. Então o mínimo que você pode fazer aí, pra dar uma moral papai, é porra, largar um likezinho aí, né? Por favor, se inscrever também, tá sempre bem-vindo, fica à vontade. E nesse vídeo aqui, né, foi um unboxing. Como tá no título aí, tá? Unboxing em primeiras impressões. Eu queria mostrar pra vocês como que é receber uma caixa desse tamanho aqui, que é um negócio maluco. Inclusive, se você quiser ter mais detalhes, você pode se inscrever lá no canal secundário, onde eu vou mostrar o making-off desse vídeo aqui. Desde o momento que eu recebi a caixa, até eu conseguir colocá-la aqui pra vocês, né? Cara, enfim, o que eu posso dizer é que eu tô muito ocioso aqui pra poder fazer esse review pra vocês logo. Falar todas as novidades que vêm nela, fazer todos os testes, tá? E comparativos com a 710, botar essa caixa aqui do lado de fora, que é o lugar dela, inclusive. Que é pra gente poder usufruir, né? É do melhor que ela consegue oferecer pra gente. Nenhuma dessas caixas de linha Party Box é feita pra trocar no interior. No caso, pra tocar no interior. Olha aí, ó. Então se você não é inscrito aqui no canal, cara, já, ó, deixa aqui a sua inscrição. Ativa o sininho pra você não perder todos os vídeos desse modelo aqui. E o que eu posso dizer pra vocês é realmente que eu tô... Maluco, eu tô doido pra começar esses testes agora, é isso. E a gente também tem que ver se vai dar pra conectar nas outras Party Box ou não, né? O que é uma polêmica absurda. Já vem deixando aqui nos comentários as suas expectativas pro review completo e pros comparativos, tá? Fiquem à vontade, isso ajuda muito também no engajamento. Vou deixando aqui pra vocês um grande abraço, valeu, até o review e tchau! Cara, eu vou falar pra vocês, é... Olha isso aqui. Eu tô completamente suado, vou ter que trocar de blusa aqui pra fazer o review, não tem como. Essa caixa é de uma monstruosidade, porque é uma pena que não tem como vocês estarem aqui pra ver o negócio comigo. Eu devo estar aqui, cara, olha que essa minha lente que tá filmando aqui na câmera principal, ela é uma lente que é praticamente uma fichai, tá? Se eu não me engano, ela tem ali 17 milímetros, o que é bem... Pega uma amplitude... É uma amplitude bem maior. E sem brincadeira, eu devo estar aqui a mais ou menos 1,80m da câmera. Então é muita coisa. A caixa, ela tem 1 metro de alto. Em cima dessa mesa aqui, que é baixa, vocês podem ver pela altura da minha cintura aqui, inclusive... Que sexy, né? Mas dá pra ver pela altura da minha cintura que o negócio é muito monstruoso. Então é isso, aguardem o review, vamos lá, vou trocar de blusa, gravar esse vídeo logo e vamos que vamos! Ai, que calor!